Ah, agora chegou aquele momentinho especial da gente ler o comentário. Ah, não? Ah, só um, produção. Ok. Obrigado. Ok, vamos lá. Temos aqui um pedido da Jennifer Tavares. Gus, faz mais um vídeo com a Melissa, por favor. Tá bom. Melissa! Uhul! Né? Se eu que sou um simples humano, sei dar boas dádivas a vocês, imagina o nosso pai que tá no céu. Oi, oi, minha gente. Oi, oi, minha gente. Quando eu leio os comentários de vocês aqui, eu fico pensando, como deve ser pra Deus receber nossas orações? No Gustav Vlog vocês pedem umas coisas tão simples e nem sempre eu consigo atender como gostaria. Em Aladim, uma lâmpada mágica te dá direito a três pedidos. Em Dragon Ball, reunir as sete esferas te dá direito a um pedido. No Universo Marvel, reunir as seis joias do infinito te dá direito ao maior poder do universo. E o que você deseja pode se realizar em um estalar de dedos. Mais de novidas real, como os desejos podem se realizar? É só a gente pedir o que quiser pra alguma pessoa e no final a gente fala, por favor, eu nunca te pedi nada. Não? Então tá bom. Ah, eu vou repetir a pergunta. Mais de novidas real, como os desejos podem ser realizados? Mateus 21, 22. Disse Jesus, E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. É bem mais simples que na ficção. Ou não. Se você pede pra ir bem em uma prova, você precisa estudar pra isso acontecer. Precisava mesmo lembrar dessa parte? Precisava. Tem bênçãos que Deus nos dá sem a gente merecer. Mas no geral, a gente precisa fazer a nossa parte. Melzinha, sabia que eu oro por você? Ora? Porque um dos jeitos de amar uma pessoa é orando por ela. Ah, e aproveita e já deixa seu pedido de oração aqui nos comentários. E se o pedido for atendido, conta pra gente nos próximos vídeos. É muito legal ter um Deus que está disposto a atender nossas necessidades. Uma, duas, cem, quantas vezes for necessário. Mas, mais do que ser como o gênio da lâmpada, Deus quer ser nosso amigo. Não, pera aí. Quer que a gente seja amigo dele. Ele espera que a gente converse com ele. Porque oração é relacionamento com Deus. Portanto, deve ser diária. Todos os dias, já ao acordar, é importante que você ore e estude a Bíblia. Aí sim, você vai estar preparado para os afazeres de mais um dia. Primeiro Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Disse Jesus, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Que a minha oração se torne um hábito. E Deus, meu maior amigo. Esse também é o meu maior desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A música está subindo. Acabou. Bora com o meu burrão. Entendeu? Tá. Por aqui. Isso. Agora o que não pode faltar, vocês já sabem. Aquela lindeza de momento. De ler os comentários aqui junto com a... Eu. Belinza. Belinza? Belinza. Então, né? Ah, é, os comentários. Esqueci. Ah, a Jamil pediu para a Melissa ler o comentário dela. Melissa, leu o comentário dela. Oi! Eu amo o fara de sério. Gustavo, faz a Mel ler meu comentário. Por favor. Fiz meu próprio pandeide e vou tirar uma foto com ele e tentar mostrar para vocês. Por favor, lê meu comentário. Beijos de Jamil e Machado. Um beijo, Jamil. Anto Fuinis. Oiê! Dudo muito que gostava. Lá bem esse comentário. É o próximo Usa Vlog. Saludo para você e para o Mateus e para tudo over Lisette Play. Beijos de Paraguai. Beijos de Racine. Feduxis. Fedux... Fedux Cris. Feduxis. Feduxis? Gusta veni a Argentina. Si, gusta veni a Argentina. Puedo tambem. Eu puedo ir a Argentina tambem. Eu puedo ir para Argentina tambem. No, na... É mais ou menos. Garota Cristã. Já destaquei todos que o Gustavo recomendou. O que me incentivou foi o duvido. A garota Cristã. Somos isso para tudo, tá bom? Perigoso. Né, Melissa? Com certeza. É. É. Eita, verdade, né? Trix L.S. Podia ter o Mel Vlog? Podia ter... Mel Vlog? Eu preferiria fazer com as meninas. Qual seria o nome? Camelo na agulha. Sejam meus stalkeadores assim como eu sou de Cristo. Eu sei. Eu... Eu entendi a referência. Eu também entendi. Wigna... Wigna... Da próxima vez, vê se lê meu comentário. Aí... Aí, a ginasta Ana respondeu ela. Tô comentando desde o primeiro vídeo. Espere em Deus, sua desesperada. Uh! Uh! Wigna... Daí ela respondeu. Ah, desesperada? Sou. E agora, o comentário da Elisângela Oliveira. Gus, por que você pergunta seu status de relacionamento se nem você sabe? Pergunta pra Mel. Ela deve saber. Ah... Mel, você não é friendzone? É o quê, então? Daniela e Pereira. Gustavo, você é a cara do meu filho Matheus Henrique. Será que tive gêmeos e não estou sabendo? Amo você. Matheus, é sua mãe aqui, Daniela? O quê? Daniela? É minha mãe, sim. Você tem um irmão gêmeo, Gustavo? Ah... Não, não quer ser? Marcos Gonçalves. O bondete tá no sapato. KKKKK. Só falta na onde, hein? KKKKK. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, interage nos comentários, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal do Feliz Headplay. E compartilhe. Isso. E uma dica pra melhorar o seu hábito de orar. Aqui na descrição vai estar o link da revista Team WhatsApp de Deus, onde você vai acessar. E diariamente vai ter tarefas e dinâmicas pra você completar e ter uma sintonia bacana com Deus. Ok? Ah, e um spoiler. Eu não sei se devia contar isso, mas o tema do próximo episódio vai ser... Gus liça um filme. Ah... Sério. É sério. Esse bilhete é verdadeiro. Fique atento às notícias porque vai sair muita coisa legal. Um beijo, um abraço. Eu tô indo. E aí Eu tô indo.